Olá! Dando continuidade às nossas aulas do dia 26 de março, agora vamos iniciar nossa aula de natureza e sociedade. Nós vamos continuar falando sobre as partes do corpo. E a tia trouxe de novo a nossa coleguinha, olá, que irá nos ajudar neste conteúdo, ok? E nós vamos repetir novamente as nossas quatro partes do corpo, tá bom? Cabeça, pescoço, tronco, membros, membros superiores, os bracinhos e membros inferiores. Na nossa atividade hoje da página 28, eu peço a vocês que peçam à mamãe um espelho ou fiquem na frente de um espelho no momento que estiver fazendo a atividade, tá bom? Essa atividade vocês vão contar e vão registrar na nossa, no nosso livro, a quantidade de partes que nós temos no nosso corpo, ok? Você vai olhar no espelho e vai ver assim, quantos olhos eu tenho? Você vai botar o dedinho e vai contando. Um, dois. Aí você vai, ó, pintar o numeralzinho, dois, lá no quadradinho da nossa atividade. Aí você vai continuar se olhando e lá no livro vai perguntar a quantidade de orelhas que você tem. E você vai contar, ó, uma, duas. E você vai pintar o numeralzinho, dois. Aí ele vai perguntar quantos narizes você tem, a quantidade de boca, a quantidade de mãos e você vai registrar pintando o numeralzinho que está aí. Espero que vocês se divirtam e que tenham aprendido mais um pouquinho. Um beijo no coração de cada um e a tia continua com saudades.